Música Eu, em nome de toda a nossa cidade, e não apenas aqui, mas de todo o campo de Araraquara, queremos agradecer a Jesus por termos dado a privilégio e a oportunidade de termos sido pastoreados, cuidados, disciplinados, mas acima de tudo amados pelo nosso pastor, o pastor Flávio. Jesus disse, daí honra a quem merece honra. Quem mais merece a honra deste dia, porque toda a primeira reunião é uma pessoa do pastor Flávio. Por isso nós queremos agradecer, pastor. Porque o dia que o Senhor nos ensinou, que a gratidão, ela é a memória do coração. E o que nos parece que tem uma memória é sim, pois lembramos-se de cada momento que passamos com o Senhor. Lembramos-se de cada lição que o Senhor nos ensinou. As reflexões são simples, mas que fazem toda a diferença na vida daqueles que desejam servir e amar a Jesus por sinceridade. Aprendemos que devemos sempre ter um início de novo para chorar na presença de Deus. Aprendemos que não importa o que você, quando a tua oposição tem alcançado diante dos homens. O lugar mais elevado para se estar é quando estamos aos pés de Jesus. Aprendemos que não importa o quanto você se sinta cansado, fraco ou triste, o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Porque quem perde o quanto, perde o péssimo. Aprendemos que a máquina é rica. Olhando para o Senhor, aprendemos a ser humildes, mansos, quebrantados, perseverantes, firmes, perdoadores, obedientes e amorórios. Características que, em contanto, nos lembram de Jesus. Mesmo se eu estando longe, continuaremos alimentando o que o Senhor tem indicado a Cristo, percebendo. No mundo em que faltam pessoas que possamos nos espelhar, referenciais em um Deus, o Senhor se tornou um para nós. Te agradecemos por tudo, meu pastor. Aprendemos que. Aprendemos que. Amém.